Luís Marques Mendes é presença assídua no Jornal da Noite de Domingo. Esta terça-feira, dia 29 de janeiro, o comentador político foi um dos convidados de ano ao programa da Cristina e acabou por ser surpreendido, em pleno direito. Quando recebi o seu convite, confesso, tive algum receio, começa por dizer Luís Marques Mendes, revelando que considera Cristina Ferreira um verdadeiro talento. Logo no início da conversa, o comentador político foi surpreendido com a chegada da mulher que o acompanha há 36 anos. Nunca participa numa coisa destas. Nunca gostei de aparecer, afirma Rosa Sofia. Juntos há mais de três décadas, o casal revela que nem sempre foi fácil conjugar os deveres profissionais com os familiares. A política desgastei e incomoda. Preenche muito tempo. Durante os meus dez primeiros anos de governo, nasceram os nossos três filhos. Nesse período, que foi muito exigente, a minha mulher fez tudo. Foi mãe, pai, tudo, desabafou Luís Marques. Apesar de se ter chateado muitas vezes com a política, a companheira de Luís Marques Mendes sente que valou a pena e ele fez a parte dele muito bem feita. Serviço de cidadania. Chateei-me muitas vezes com as críticas que se faziam, mas valou a pena, assegura Rosa Sofia. O seu talento é a mesma invulgar a ida de Luís Marques Mendes ao programa da Cristina ficou marcada pela surpresa final. Depois de ter sido surpreendido pela mulher, o comentador político recebeu também a filha, Ana Sofia, e a neta, Mafalda. Isto é uma completa surpresa, afirma. Só faltam os dois filhos. Esses já não aparecem, assegura Cristina Ferreira. Completamente rendido, Luís Marques Mendes assegura que o pilar da família é essencial. É muito importante. Sobretudo na altura em que andei mais ligada à vida política. Não me arrependo de ter saído, mas também não me arrependo de ter lá andando. Tem momento ingratos, difíceis e nessas ocasiões o refúgio mais importante é em família, afirma. Sobre no papel de avô, Ana Sofia afirma que quando deu a notícia ao pai, ele não gostou muito da ideia. Acho que foi por se sentir mais velho. Mas depois, foi sempre o becável. Dá trabalho porque deseduca. Mete-se quando estou a ralhar com ela, conta a filha de Luís Marques Mendes. Tem de vista terminou com um lúrgia documentador político a Cristina Ferreira. O seu talento é mesmo em vulgares, assegura.